E aí galera, vou fazer pra vocês aqui a demonstração aqui do menu de rádio do GTA V Que é o rádio Scrolling de GTA V, feito por Kevin Prestes, que tá muito bacana Vou fazer aqui a demonstração pra vocês verem, ó Vai funcionar só dentro dos veículos, né? Pra vocês trocarem as rádios dos veículos Então entrem em um veículo e quando você estiver dentro do veículo, vocês segurem a tecla número 3 Que tá em cima da tecla W e E, ó, segurem, ó, já vai aparecer o menu Né? E pra mudar a estação de rádio, vocês utilizem o rolinho do mouse pra cima ou pra baixo É só ir modificando, ó Dá uns toquinhos de leve, ó, tá aí mudando E fica bacana Tá muito louco esse menu aqui, ó Você solta o número 3 e ele se mantém Beleza, galera? Muito bacana Eu seguro 3 de novo Muda Ou volta E solta Que bacaninha Beleza, então Lembrando mais de uma coisa aqui Quem utiliza o livralia Cleo 4.1 Como eu Vocês adicionem todos os arquivos Façam a instalação de todos os arquivos normalmente Agora, quem já usa o livralia Cleo 4.3, por exemplo Que é um Cleo já superior Vocês removam um arquivo que vai vir junto Ou não instalem um arquivo chamado sddwg.ase Que fica dentro do diretório lá do GTA San Andreas Não vai ser necessário adicionar esse arquivo Vocês leiam aí o arquivo tutorialzinho aí que tem junto Pra vocês entenderem melhor Beleza, galera? Agora sim Fui!